Ouvindo o trecho do Ravô, agora começa tudo no Ravê! ...no fundo de uma pisã Tem muita sogra em trinqueira e tem jovem em boiã Pros prisioneiro inocente, eu arranjo advogado E a sogra em trinqueira eu vou... Aô, Mauricinho Ferrador, como é que cê tá, menino, tá acompanhando nós aqui na charrete Ia ser precisado de um cabocão chique, bacanizado, pra ferrar o teu animal Mauricinho Ferrador tá vindo com nós ali, só que esse é filho da ponteira, rapaz do céu, dê a mão demais E tem também o Paulinho Ferrador, que os companheirão nossos também, também companheiros, Mauricinho Encareceu essa soma, o importante é que o cê falou O Paulinho, ó, Mauricinho, corre lá no Nascimento, vai, e fala, e vou Aí a nossa hora é o Mauricinho que fala, Paulinho, ajeita o gato, vai pra todo o companheiro, aqui pra todo o barco Vai que vai, menino Desdeve estar, eu não sei o que é, meia, 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 não é... Quando você abre e faz, faz barulho, vai, 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 vai! Onde está o Ferraro? Onde está o Ferraro? Onde está o Ferraro? Quem aqui é esse Gaston? O que é isso? 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 A gente está no atenção aqui, né? O que é isso? Você vai alongar a gente aqui empm diversos e juntos depois, e você pode alô, gente, Vamos lá! Nos vemos segunda- Agricultura Visita bem